Amiga, amigo ouvinte, que o amor e a misericórdia de Deus se façam presentes em tua vida e na vida das pessoas que você ama. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38, temos hoje a continuidade da proclamação das bem-aventuranças dos pobres e dos ais dirigidos aos ricos. Segue-se uma coletânea de sentenças de Jesus como orientação para a vida comunitária dos discípulos. Jesus proclama Como o vosso Pai é misericordioso, não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados, perdoai e vos será perdoado, dai e vos será dado, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Com suas palavras, Jesus nos lança um convite. Aceitar e praticar o preceito fundamental do reino, o amor misericordioso e sem limites. Cultivar o amor ampliando nossa rede de acolhida e comunicação dentro e fora da comunidade. O Pai é misericordioso e o seu amor é muito maior do que o que poderíamos imaginar. Jesus tira do nosso imaginário aquela figura de um Deus vingativo e violento, que pode, por erro de interpretação, transparecer na nossa leitura do Antigo Testamento. Jesus nos mostra que Deus é um Pai bondoso e amoroso, que nos ama e perdoa desde sempre e para sempre. Na exortação, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso, temos como uma síntese do Evangelho. Temos aí o grande compromisso que nos é proposto, buscarmos o nosso modelo de vida no Pai. E o Pai se revela a nós no amor misericordioso de Jesus. Olhar para Jesus e encontrar nele as atitudes do Pai deve ser o nosso desafio de cada dia. Jesus, com suas palavras finais, dai e vos será dado, propõe o oposto da prática da sociedade de mercado, onde o lema é tirar o que puder dos mais fracos e dos empobrecidos. Ir na contramão dessa lógica de mercado é a nossa missão como seguidores do Mestre de Nazaré. Jesus nos ensina que somente através do amor, da partilha, da generosidade e da misericórdia, encontraremos o verdadeiro caminho para o Pai. Perdoando, não condenando, partilhando, removendo as estruturas que geram pobres e ricos, vivemos em comunhão com Deus. Bíblia Deus com a gente, produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Iglesica Ferreira. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A Paulinas Editora convida você a trilhar o caminho da experiência mariana no livro, com Maria e o Papa Francisco em oração. Um roteiro para um mês de reflexão e oração com todo o amor à Mãe do Céu. E o livro traz ainda um QR Code para acessar as mais belas canções para rezar com Maria. Paulinas, sempre perto de você. E o livro traz ainda um QR Code para acessar as mais belas canções para rezar com Maria.